Fala galera, aqui é o Montacom, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha. É, deixa eu olhar o mochilão na tática aqui. O que que pega? Estamos aqui, ó, extremamente fortemente armado pra gente meter tiro pra dedéu. Mais um vídeo daquela zoeira aqui na casa, mata alfa, já ligando o nosso protocolo ativado aqui. E o que que pega, tá? Uma das missões de vazio tá pedindo pra mim passar o terceiro andar do bunker. E a gente ligou o protocolo ativado e o terceiro andar do bunker, ele é o maior andar do bunker. E como a gente envolve o protocolo pra passar o terceiro andar, a gente também tem que eliminar o cego, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. E a gente vai tentar novamente, galera, fazer o cego se alimentar duas vezes ao mesmo tempo. Aí, ó, porque a última vez que eu tentei aqui em vídeo, não deu certo, tá? E eu já consegui uma vez fora de vídeo. Vamos ver o que a gente vai conseguir, ó. Ó, chega mais perto lá do zumbi. Ó, bom, 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 bom. Vocês não é palho pro balto armado, hein? Ai, ó, 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 eu esqueci que eu tava com o Glock e tô afastando do bicho ali, velho. Que que é isso? Ó, 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 porrada nesses bichos aí. Você também. Porrada nesses aí. Já era, já era. Vamos, 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 ó. Tira aí. Ai, 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 ai. Vai fora. Tá chegando perto. Beleza, 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 beleza. Vou mexer minha vida aqui. E bora aí, ó. Ah, seus bichinhos. Ah, seus bichinhos. Vamos aqui, ó. Fora elétricosão. Você é um bombão. E ele vai me correndo rapidão. Vem, não. Vem devagarzinho, tá? Devagarzinho aí, por favor. Não funciona, mas ele parece que deu um peido ali, que ele foi até acima de mim. Igual um louqueira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Não, não vai chegar perto de mim. Ih, conseguiram. Conseguiram os bichinhos aqui do protocolo ativado. O bicho pega. Você tá maluco? Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Então, galerinha, vamos aqui no cego, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vem você, 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 né? Vamos pôr você aqui. Comei isso aqui. Né? O que que a gente vai fazer, galera? A gente vai meter muito tiro nele. Né? E vamos lá, ó. Vem, 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 ó. Vamos ver, ó. Olha lá, a gente tinha vida na hora errada, mas tá de boa. Olha lá, cego, cego. Agora, ó. Vamos ver, vaziar as vidas dele ali, ó. Ó, acho que é mais ou menos assim, ó. Ele vai comer? Ainda não. Agora, galera, eu vou meter tiro nele pra ele se alimentar, tá? É, duas vezes de uma... Junto, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir, ó. Deixa eu ver se vai dar, ó. Deixa eu ver se vai dar, ó. Vai, 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 vai. Acho que não vai dar ainda, não vai dar ainda, não vai dar ainda. Ah, galera, acho que não deu. Deixa eu ver se ele vai se alimentar de novo. Foi quase. Acho que tinha que dar um pouquinho mais de tiro. Ó, foi, 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 foi. Ai, galera. Essa aí é a super alimentação do cego aí, ó. Que ele alimenta as duas vezes junto. Era isso que eu queria fazer no outro vídeo lá, que falhou. Essa, nossa, que coisa sensacional, que coisa louca. Mas, como eu nunca fiz isso em vídeo, e no canal tem que ter tudo de last day, esse daí tá registrado, finalmente consegui. Deixa o seu like aí, galera. Vamos lá, ó. Agora já era pra tu, cego. Já era. Já era. Aí. Vamos pegar os itenzinhos dele aqui, né? Deixa essa aqui pra cá. É, só dar uma ajeitada aqui, ó. É, beleza. Né, vou terminar de gastar isso daqui. E vamos pegar aqui, ó. Vamos puxar umas M16 aqui, ó. Que bicho agora vai ser tiroteio, hein. Vai ser tiroteio! Toma aí, ó. Vai fora, ó. Aí. Vai fora. Explodir que nada. Vai explodir que nada, não. Deixa eu gastar mais umas glockzinhas aqui, ó. Dá pra que esses bichinhos ficam parados aqui, ó. Paradinho aí. De boa. Sossegado. Beleza. E vamos aí, ó. Ó. Tiro, 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 tiro. Ó. Você não vai explodir, não, tá? Você não vai explodir, não. Beleza. E aí, bichão? Você tá jóia? Ó, você vai correr? Você vai correr? Tô de M16. Tô de M16. Correu, não. Correu, não, galera. Ele não quis correr. Fora. A Lara já vai cansar, hein. Mesmo a gente dando muito tiroteio aqui, ela dá muita mordida, né. Aí ela cansa. Os zumbis daqui são muito resistentes. Ó. Vai fora. Vai lá, Lara. Vai lá, Lara. Vai lá, Lara. Deixa ele explodir, não. Beleza. 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 Ó, meu. Dá aquela aqui, ó. M16 já vai acabar, mano. Deixa a minha vida aqui que já viu. Esse bicho corre, ó. E me dá umas laspadas. Beleza, beleza, beleza. Vamos pôr mais uma glockzinha aqui, ó. Aí. Aí. Vamos continuar. O cachorro parece cansado. Ô, tadinho dele. Não se canse. Ó, agora, agora ele cansou de verdade. Cansou de verdade. Achei que ele ia, que o bicho ia realmente explodir, hein. Você tá maluco. Ó, enchei minha vida. Ó, agora ele vai, agora ele me 16 aí. Aí ele vai correr, ele vai correr, vai correr, vai correr. Ó, ele deu uma travada ali no meio do nada. Na hora que eu achei que ele ia me dar uma porrada. Ó, olha o M16 aí, ó. Tá correndo, tá correndo. Vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr. Vai correr. Ih, eu não vou conseguir travar ele ali, não. Tô meio a porrada. Tô meio a porrada assim mesmo. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. E você? Você vai correr? Vai correr? Quase com isso que a gente tinha a vida, hein. Esse bichinho aqui, ó. Ó, ó. Esse não deu a corrida nele. Ele ficou um pouquinho mais rápido, mas ele não correu, não. Ele só apertou um pouco o passo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. E vocês, bichão? Ó. Olha na fila aí dos três chatos, ó. Deixa eu acabar com essa Glock aqui, ó. Ó. Glock já era. E você também já era. Ó, esse aqui nem tentou explodir. Ele já falou assim, ah, não vou conseguir mesmo, né. E aqui, galera, vamos acabar com essa Scar aqui, ó. Vamos acabar com essa Scar aqui. Pesar que... É, não precisa ser Scar, não. Vamos guardar Scar aí. Vamos guardar Scar. Vamos fazer assim, ó. Ó. Vai fora. Fora. Juntei, galera. Juntei, galera. Juntei, galera. Granada! Ó, achei... Ih, achei que eu ia explodir, hein. Eu achei que eu ia explodir. Ih, acabou minha armadura. Se arrebentou aqui. Ai. Eu esqueci de encher a vida. Eu tava acostumado da vida segurar, aí eu esqueci que ela tava sem armadura e foi rapidão. Mas tranquilo, galera. Depois eu vou voltar lá e continuar. Comente aí. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Teve gente no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, peraí. Apesar que isso o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.